Que legal. Olha lá, Taurus, que animadinha ela, hein? Bom, Taurus rompeu ali a máxima na casa dos 27 e 23, ela violou, tá vendo? Mas ela não fechou ali pra cima, ó. Deixando uma barra de dúvida depois de um movimento de alta, me cheira formação de topo, tá? Ela tá em tendência de alta, acima da média, não dá nem pra discutir, a média tá passando lá embaixo, inclusive tá bem distante, tá bem exagerada. Mas essa barra de indefinição aqui me faz acreditar que o papel vai dar uma descansada. Presta atenção aqui, ó, que aqui também deixou barra de indefinição, e aí deu uma cedida um pouquinho. Então, normalmente essas barras de indefinição, elas marcam regiões de topo e fundo. Normalmente, isso não é obrigação, obviamente, tá? Então, ela tá em tendência de alta? Tá. Dá pra comprar agora? Não, eu não quero comprar topo, né? Se tivesse fechado ali com uma barra de força pra cima e amanhã romper esse a máxima, eu ia falar, beleza, vambora, vamos comprar a máxima ali, stop na mínima do dia anterior e deixa correr. Mas com tanto exagero no movimento, deve ter saído notícia, né? Esse movimento aqui não é de Deus, não. Não é muito natural, tipo, normal, né? Deve ter saído alguma notícia aqui, que fez o papel esticar, assim, repentinamente. O Taurus já vinha ali numa onda de notícias, né? Da história da arma, da pistola GX4, né? Aqui na BMC a gente acompanha bastante papel aí, pra quem tá ligado, viu aí as últimas notícias sempre da Taurus aqui. A gente recebeu já, inclusive, o Sérgio Esgrilo, lá da Taurus, enfim, numa entrevista. Um case bastante interessante pra quem gosta do mundo das finanças, né? Legal. Olha, um papel que vinha trabalhando aí com uma oscilação média ali de 5%, né? De 3,5% a 5% no dia, de repente, vira ali, dobra, né? Dobrou. Notícia, com certeza. Eu acho que ela tá bonita, tá? Me parece até que ela tem potencial, inclusive, se ela retornar pra região dos 25, 26, ali eu até arriscaria uma compra em tasa, sim. Mas agora eu só fico olhando, né? Porque ela já foi testar máxima, rompeu o topo, rompeu, mas voltou e fechou abaixo. Deixou um longo pavio pra cima. Pavio pra cima significa que o vendedor falou pro comprador, ó, Pode ficar calminha aí, que daqui você não vai passar. Então, a gente tem que esperar a próxima movimentação. Marcar as extremidades da barra de hoje e ver pra que lado vai. Pra quem procura gatilho mais curto, coloca aqui nos 60 minutinhos, marca ali o fundo, ali, ó, nos 60 minutos, né? Nesse 26,49, que também é onde tá passando a média. Então, se o preço amanhã fizer alguma coisa assim, ó, marcar um topo mais baixo que esse, né? Aqui, ó, se amanhã ele faz isso aqui, ó, você marca essa mínima, perdendo aqui esse 26,45,47. Ele tá numa impulsiva vendedora no intradiário e pode ser que o papel venha buscar esse pedacinho aqui, ó. 24,60, um pouco mais pra 2 reais, é bastante coisa aqui. Aqui nesse pedaço aqui já fica mais interessante pra atuar em compra com stop barato e um grande potencial de retorno. Mas, assim, absolutamente nada pra fazer agora, mas, certamente, tendência de alta pra tasa 4. Professor! Obrigado!